Você está indo muito bem demais. Você consegue ver mais alguma folha seca? Tenta procurar, procura ver se você vê mais. Essas folhas secas, elas representam todas as coisas que estão dentro de você. E que agora você já jogou no vaso aquilo lá. E agora você foi buscar ver se tem mais alguma coisinha, Bruna. Tenta ver se você vê mais alguma folha seca. Apenas balança a cabeça se sim ou não. Você consegue ver? Não consegue ver mais? Você só vê uma árvore verde, com as folhas todas verdes. E ao seu redor você consegue ver um jardim bem colorido, Bruna. Está bonita essa imagem? Você está se sentindo muito bem? O seu vídeo está pausado, Bruna. Pausa aí que... Calma aí.